A Roma traz para você um mundo de sonhos com a linha Mini Bebê Mania. Agora seu bebê baba de verdade. É só cuidar com muito carinho. Melhor colocar uma bador nela. Seu bebê precisa fazer xixi. Quer fazer xixi? Mamãe ajuda. Leve-o até o piniquinho que vem junto. E a Bebê Mania Frases fala nove frases diferentes toda vez que você apertar a barriguinha dela. Com a linha Bebê Mania, o seu mundo de sonhos vira realidade. Com produto Roma Brinquedos.